E na série brasileiros e empreendedores, eles que conseguiram se destacar aqui nos Estados Unidos, cada qual na sua área de atuação, hoje eu vou apresentar para você um empresário de sucesso, ele é um CEO importante aqui, da emprego para brasileiros, enfim, da emprego de uma forma geral e a empresa dele já é uma referência, estou me referindo a JJ Wood Concept Corporation e é uma empresa que realmente assim conquistou americanos, brasileiros e você vai conhecer todo esse trabalho fantástico e eu apresento para você então o Eduardo que está aqui, Eduardo é muito importante, boa tarde, estar aqui com você, sua empresa e é uma conquista assim, muito de trabalho, eu gostaria que você falasse sobre a empresa que hoje aí é uma referência aqui nos Estados Unidos. Pois não, é um prazer estar com vocês, a gente começou aqui 33 anos atrás, cheguei aqui na América em 89, meu primeiro trabalho foi com pintura, a gente trabalhou com pintura, depois passamos para a construção e eu vim a fazer gabinetes e gostei muito da ideia e a gente se aprimorou nessa área. A gente começou, era eu trabalhando praticamente sozinho e com o passar dos anos eu fui tentando criar, usar a melhor tecnologia e passei a buscar mais automização para a companhia. Aí eu comprei a minha primeira máquina CNC, que é uma máquina que corta computadorizada, que facilita muito o trabalho e a gente começou a fabricar. Veio o Rafinha trabalhar comigo, um dos primeiros, o pioneiro, né, que é o meu fórmula e depois a gente está hoje com cinco pessoas trabalhando e a gente está bem na área de gabinetes comerciais é onde a gente está mais atuando no momento. A gente faz também residencial, mas o forte é na área comercial clínicas, gabinetes feitos com fórmica, né, a parte comercial. E aqui nos Estados Unidos é um país da madeira, né, as casas são feitas de madeira e também todos esses escritórios, né, todos de imóveis planejados, quer dizer, hoje é uma tecnologia muito avançada, né? Exatamente. Aqui na América praticamente tudo, quase tudo usa madeira. É um produto de muito uso e na área de imóveis principalmente é muito usada a madeira. A gente está numa transição. Quando eu cheguei, quando eu comecei, se usava a fazer portas com madeira sólida, aquele trabalho artesanal e hoje já está ficando obsoleto. Hoje a gente está indo para o lado europeu, que é o gabinete mais contemporâneo, mais moderno. Inclusive o nosso Brasil, querendo dizer ou não, está bem na frente. Eu sempre achei isso. Em relação a estilo, hoje os americanos começaram, principalmente o Manhattan, tem muito cliente lá, com as linhas mais, vamos dizer assim, simples, sem muito detalhe de molduras e é uma, realmente, bem, bem moderno. É o que está usando no momento. Bom, eu estou conversando aqui, eu estou conversando aqui com o Eduardo, que você está vendo aí, Eduardo, meu entrevistado, falando a respeito. Agora, Eduardo, você tem um projeto fantástico, que você que está acompanhando, o cliente chega aqui, ele já tem todo o projeto pronto, a cor, medidas. Quer dizer, é um avanço tão importante que isso trouxe um know-how muito grande para a empresa, porque hoje o mundo é praticidade. Tudo é muito prático e é importante que essa praticidade acompanhe, não é? Exatamente. A gente trabalha hoje com um sistema, um software bem avançado, que é interligado com a área de produção, então eu recebo do cliente, nesse projeto aqui, eu recebo do cliente todas as especificações, no caso, as aplais que ele vai usar, geladeiras, fogões, e eu coloco elas nesse software dentro do programa. Eu faço o desenho da cozinha completo, né? Com todas as medidas, com todas as appliances, os equipamentos intercalados com isso, e ele me dá a possibilidade de mostrar ao cliente em terceira dimensão. Depois de tudo planejado, eu trabalho com a terceira dimensão, ou seja, eu posso mostrar ao cliente, eu vou tirar umas paredes aqui, para ficar mais fácil a visualização. Eu posso mostrar para o cliente, por exemplo, essa cozinha. Então, muita gente tem dificuldade na planta de se posicionar. Aqui você está em terceira dimensão, todos os gabinetes, os equipamentos, a geladeira, a dishwasher, o fogão. E esse, depois disso aqui tudo feito, esse software me dá o código, que daqui eu vou trabalhar e vou fazer a codificação para ir para a máquina lá fora, onde a máquina vai me cortar as chapas, com todas as medidas e especificações que estão nesse desenho. Então, quer dizer que o cliente vem aqui e já sai sabendo como vai ficar a sua cozinha, seu gabinete, sua clínica, né? E esse caso aqui, por exemplo, para essa cozinha, elas são oito chapas de material. Oito chapas de material. O programa já colocou dentro de cada chapa todas as peças que vai ser de cada gabinete daquele. Ele vai cortar e depois a gente vai montar no choque e daqui já vai sair para a casa do cliente. Tudo prontinho. Bom, aqui ele tem um material de amostra que o cliente chega... Tem vários tipos diferentes de laminados, cores diferentes, madeiras, todos os tipos de madeira. O cliente vem aqui, normalmente é um trabalho feito por uma decoradora, né? Todo cliente, a maioria do cliente americano, ele trabalha com uma decoradora, uma designer. E quando ele chega com a gente aqui, ele já vai ter mais ou menos a ideia do material que ele vai usar, o tipo de madeira, cores, né? A gente, no caso, depois prepara uma amostragem, uma amostra, e é aprovada. E dali para frente a gente faz a fabricação. Mas é um processo que ficou bem fluido agora. Depois que a gente preparou com a tomatização e com o maquinário, é bem smooth, é bem, como se diz, é bem tranquilo. A fabricação do conceito, fabricação e instalação, é bem tranquilo o processo. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso sistema de fabricação, o que é o processo. Vamos começar. A peça-chave do processo seria essa máquina aqui. É uma CNC, é uma máquina computadorizada, que ela vai fazer todo o sistema de corte. Depois que ela é programada dentro do escritório, o programa vem para essa máquina e ela corta, ela faz a furação para shelves, para hardware, para ferragem. Ela está fazendo agora o furo de hardware e ela corta todas as peças. Ela troca automaticamente as ferramentas, ela faz corte, ela faz furação. Ela faz tudo completo. Quer dizer, é uma coisa automatizada e que é rápida. Computadorizada e rápida. E ela tem um sistema de vácuo. E ela faz segurar a peça. Essa peça está sendo, essa chave já segura na máquina, ela não se move. Ela está segura com o vácuo. Ela é um processo de vácuo bem forte. Não deixa que a peça se move. Então, dessa maneira, a máquina corta e a peça fica na mesma posição que vocês estão. O que são as ferramentas? São cinco ferramentas diferentes. Para cada ferramenta, tem uma função. Essa é para cortar, uma para fazer furos, a outra para fazer cavilhas, arrebaixas. A peça é cortada. Essa é de uma lateral de um gabinete. Ela faz o corte de trás para se colocar do fundo do gabinete. O corte de encaixe para as cavilhas, que é para suporte ao gabinete. O fundo do gabinete. E esse já é o corte da parte de baixo do gabinete, que seria o kick place, a base do gabinete. Essa é um lado do gabinete. Depois, com mais pulgas dentro, se monta o gabinete. Antes de montar, a gente vai colocar a fita e encabeçar a peça. Depois a gente vai mostrar também o sistema de colocação de fita, como funciona, que é a outra máquina de fazer. Que é uma máquina de fita para colocar fita. Bom, eu sei que você dá emprego para argentinos, dominicanos, brasileiros. Quer dizer, a tua empresa está aberta para bons profissionais, não importa o local, o país. Não importa. A única coisa que a gente não gosta do argentino é com o futebol, em relação ao futebol. Mas o meu melhor, um dos melhores, aqui é o Daniel. Ele é argentino, 40 anos de experiência. Trabalhou em pós-Iguaçu, na divisa ali do Brasil. E é um grande merceneiro, o Daniel. Olha o que ele gosta aqui. Vamos ver aqui, gente. Dá uma olhada o que o Daniel... Quer ver? Olha aqui. Esse é o chimarrão, né? Olha aqui. Olha aqui. A maioria todo tomando chimarrão. Aí tem que tomar o chimarrão. Ele toma o chimarrão dele para dar calma, energia, assim diz ele, né? E limpar a memória, para ficar tranquilo, pensar bem sossegado. Então quer dizer que aí você está tranquilo. Nós brasileiros é o cafezinho, né? A gente toma o cafezinho. Ele gosta já do chimarrão, né? Vamos conversar com ele? Vamos conversar com o Daniel. Vamos lá conhecer o Daniel, que é o do chimarrão. Vamos saber, assim, que magia é essa? Que o chimarrão deixa a pessoa calma. Fala, Daniel. Tudo bom? Apresenta o Daniel aí para o professor. Deixa o Daniel. O Daniel é argentino, né? Nosso amigo. Começou com a gente aqui. Tem 40 anos de experiência. Trabalhou lá na Fota do Baçú, teve seu negócio lá próprio. É uma pessoa muito, muito, muito capacitada. É o nosso marceneiro, o primeiro aqui, né? O encarregado de mercenaria. E ele é argentino. De onde você é na Argentina? É Buenos Aires. Buenos Aires. Está muito tempo aqui nos Estados Unidos? Um ano. Um ano. Então, recente. Muito. Quer dizer que aquele chimarrão, o Eduardo falou que é para dar energia, né, Eduardo? Olha, o chimarrão é elixir de canaria. E é bom. Quer dizer, trabalha, relaxa e vai tomando um rico chimarrão, né? Exatamente. Eu vou também. O Daniel é o... Como se diz? É um grande amigo. Infelizmente, a gente não é amigo no futebol. Está chegando o dia agora que nós vamos... Nós vamos ser inimigos, né, Daniel? Agora uma pergunta para ambos. O Daniel, Maradona ou Pelé? Como persona, Pelé. Como futebolista, Maradona... Os dois foram bons, muito bons em seu tempo. Cada um foi bom em seu tempo. Exatamente. Ele saiu bem, sabe? Porque se ele fala que o Maradona é melhor que Pelé, ele ia ter problema com ele, né? Então, melhor não falar. Saiu bem, né, Eduardo? Ele saiu bem. Saiu pela tangente. Oi, Daniel, obrigado. Continua o seu trabalho. Obrigado a você. O que você está fazendo aqui, Daniel? Um naminado com fórmica. Ah, é? É. Aquele trabalho. Ah, esse é o trabalho que ele está fazendo. Essa é a fórmica. Ele está fazendo uma chão, uma prateleira flutuante, né? E vai passar para colocar esse naminado aqui em cima. O que é feito com aquele tampo desse gabinete, o Val? O trabalho é o naminado. Esse é o resultado final. Esse gabinete é um gaveteiro, né? Ele tem um sistema de ferragem que é montado antes, embaixo da gaveta. É uma ferragem um pouquinho mais cara. Mas é uma ferragem que trabalha muito macia. Ele se fecha automaticamente. Você chega num ponto com a gaveta aqui, ó. Quando ele encosta, ele toca, ela vai e automaticamente se fecha. A gente fez todo o sistema de... Aqui, todo o acabamento dos puxadores da mão. Ela não tem ferragem por fora. É bem estilo brasileiro mesmo. Essa é bem moderna. É o estilo nosso lá. E é... Está vendo? Não tem hardware. Mas é um gabinete bonito. Vai ser uma... Vai ser uma... Para uma senhora. E ali é onde ela vai fazer a maquiagem dela. Ela vai ter uma prateleira de cima. Para colocar suas... Desse... Depeitos, né? Então... Vamos ver a máquina. Vamos mais. Vamos lá. Essa outra máquina... A gente tem uma serra. Essa serra trabalha com... Para cortar painéis grandes. Até de... Vim de pé. Né? Essa é uma serra. De painel. A gente chama de pênus só. Ela... Ela... Ela tem um carro no top. Você coloca o painel aqui. E ela faz os cortes. Cortes retos normalmente. A maioria dos cortes a gente faz na CNC. Vai ser novo mais cortes. Left, my left. Você coloca o painel em cima dela. E aí você trabalha. Tem um painel em relação à serra. Ela já está fazendo agora os cortes de abertura para encaixes. Ela já fez todos os furos. Agora está fazendo os encaixes. E a última parte agora vai começar a cortar. Está fazendo os encaixes. Você encaixa para o fundo. Para os fundos, né? Aqui são os furinhos para colocar a ferragem de gaveta. Quando ela terminar de fazer os cortes dos encaixes. Ela vai vir. Ela vai automaticamente... A gente vai filmar ela trocando a ferramenta. Ela troca automaticamente a ferramenta. De uma para a outra. E ela vai efetuar os cortes finais. Ela vem agora, ó. Ela vai trazer uma ferramenta. Botar de volta aqui. Ela vem com a ferramenta. Todo pneumático do sistema. Ela desce. Deposita de volta a ferramenta do suporte. Ela abre o pneumático agora. Soltou a ferramenta. Ela vai para a próxima ferramenta. Tudo computadorizado. O programa pede para ela trocar de ferramenta. Ela vai para o número 4. Agora ela vai agarrar essa próxima ferramenta. Que é a ferramenta que vai fazer o corte final das peças. Pneumático fechou. Ela agarrou a ferramenta. Agora ela vai para o ponto de início. E vai começar a fazer o corte. É praticamente não se toca na peça, Walter. A máquina faz todo o processo. Quer dizer, o manual está descartado. Descartado. E o erro só acontece quando eu faço o erro lá na programação. Depois que você programou. Ou que você fizer o programa, ela vai cortar. Exatamente. Porque ela vai obedecer o programa. Vai obedecer ao programa. Bom, você estava falando que o Walter é uma pessoa brasileira, né? Que está sempre com a gente aqui. E não é a primeira vez que eu encontro com ele. A gente se encontrou dessa vez em um restaurante. Um restaurante português. Outro com o Trevisan, né? Verdade. E o Bertão Trevisan, eu estudei com ele. É um amigo de muitos anos. É um grande também empresário aqui na América. E eu fiz uma surpresa, uma pequena homenagem ao Walter Alvarenga, em nome de todos os brasileiros aqui da América. Vamos ver essa homenagem. É, homenagem. Quero ver essa surpresa. Você que está acompanhando, fica atento aí. Que eu fui pego de surpresa. Vai ser legal. Em relação a uma surpresa, né? Vai ser legal. Mas eu espero que você goste. Com certeza eu estou adorando. Porque isso faz parte do meu trabalho. São 30 anos. E essa é a série de 30 anos. Amém. Muito bom, muito bom. É sempre bom ter pessoas da gente, né? Do nosso povo. A gente sente saudade do Brasil. E ter o Walter aqui fazendo essa conexão. Brasil e Estados Unidos, né? O nosso coração está lá. Não adianta falar que eu estou na América, eu estou... O nosso coração está no Brasil. Não adianta. Quem você deixou lá em Minas? Eu deixei meus primos, né? Meu irmão. Meu pai, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Faz um mês agora. Cinco semanas. É muito triste. Mas minha mãe está aqui nos visitando. Mas deixei primos. Deixei muitos amigos. Eu trabalhei na Alcoa, na divisão de condutores, né? Então tem muitos amigos lá que ficaram. Então tem saudade. Mas a gente sempre volta. A gente sempre está lá. Então, pessoal, teus amigos estão matando a saudade aí, ó. Aquele abraço para todos. Os primos, né? A família. Deus abençoe a todos. Meu irmão está lá. Fica o meu geninho. Aquele abraço para você. Gente, aqui é fantástico. E a gente continua aqui. Aquele abraço para você. Aquele abraço para você. Tá. Aquele abraço para você. A gente vai ver agora o resultado final, porque como ficaram os cortes, né? Preciso. Os cortes são precisos, né? Então o primeiro processo seria no escritório, a gente faz a programação, vem pra essa máquina aqui, o computador recebe os dados, a máquina corta, daqui a gente vai tirar pra outra máquina que tá aqui, que seria no caso o encabeçamento da peça, pra colocar a fita na peça, fazer todo o encabeçamento, né? Eu vou te mostrar, pode entrar até por dentro aqui, eu vou te mostrar por dentro dela. Vai lá na frente. Essa máquina, ela tem várias fases. Ó, aqui está a fita que vai ser colocada, né? No encabeçamento da peça. Ela tem uma coleira aqui, trabalha com cola quente, ela passa a cola na fita, a fita é pressionada contra a peça, é feito o desbaste superior e inferior, depois era feito as pontas, as duas pontas, ela passa num scrape aqui e no final, pra dar o acabamento, ela passa num buffer, que seria pra dar um polimento na peça. Nessa fita, a gente coloca aqui, ela se autoabastece, toda automatizada. Já foi. Ela corta, ela faz a parte de cima e de baixo, a desbastação, né? Ela tem até as utopias, superior e inferior, e na frente e atrás também. Olha, já sai a peça pronta. O trabalho elimina uma mão de obra muito grande. Eu sou um cristão, né? Uma pessoa cristã, e é uma bênção que Deus dá pra gente e a gente tá repassando pra frente. Eu sempre falo pro pessoal, a gente não tá visando, claro que a gente visa o lado profissional da gente, né? O crescimento profissional, mas é uma bênção poder ajudar e abençoar outras famílias, né? São cinco famílias que estão sendo abençoadas aqui no chão. Tem dois que não estão aqui agora, que estão fazendo instalação, mas a gente, somos em cinco pessoas, né? E é uma honra. Eu comecei sozinho um dia, e hoje eu tenho essa oportunidade de dar trabalho pra brasileiros, pra argentinos, dominicanos, né? Equatorianos, guatemaltecos, de todo lado do mundo. Nosso time aqui dá uma seleção mundial. Pra fazer um misto. Pra fazer um campeonato mundial, é. Mas tá bom, né? Então, é, e a gente não tem uma quantidade muito grande de funcionários, porque com automatização, ela dá a possibilidade de você ter um rendimento maior, com menos funcionários, com mais precisão, né? Mais qualidade. E atender ao cliente com rapidez, que é o principal aqui na América. O tempo é dinheiro. A gente faz bem rápido. Time is money. Time is money. There we go. Quando eu comecei o trabalho aqui, o Rafa veio trabalhar comigo, né? Então, eu tava falando pro Walter, a gente é muito religioso, a gente tem muita fé em Deus, procura agir com honestidade com as pessoas, tudo, e ser cristão, né? E uma coisa que eu sempre falei pro Rafael, a gente sempre conversa muito aqui, nós não temos grito aqui dentro do choque. A gente trabalha com muito carinho com a outra, se tratando bem, não tem assim reclamação, e o serviço flui tranquilo, por essa amizade, por essa integração que a gente tem. A razão maior, tá escrita ali, a gente fez até um, é quem nos protege, a gente cuida de nós aqui, né? E ali tá escrito, Jesus, nosso protetor, realmente é uma proteção, né? Essa placa a gente fez, foi um dos primeiros trabalhos da máquina, quando eu comecei a cortar na máquina, eu falei pro Rafinha, eu vou cortar essa placa, pra gente guardar aqui, que vai ser o início da máquina do choque. A gente fez essa placa, Jesus, nosso protetor. Ela tá aí desde o começo, e eu tenho certeza que ela tem olhado por nós, e por todos os brasileiros que estão aqui na América, né? Agora é a hora do momento, a emoção. Eu tava acompanhando alguns flashes ali, então, você vai mostrar agora, né? O presente que a gente fez, em homenagem ao nosso amigo Walter Avarenga, né? Trinta anos, né? Trinta anos. Trinta anos dando um apoio à nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, e com muita honra, uma coisa simples de coração, quero dar pra ele uma placa, pra ele colocar, pra lembrar sempre da gente, os brasileiros, aqui em Nova Iorque. Olha isso aqui. Acabou de apertar na máquina agora. Acabamos de fazer o engrave dela. Olha o querido amigo Walter Avarenga. Bom, nossa, eu tô suando, eu tô suando, é de calor e de emoção. Olha que fantástico. Isso aqui é uma representatividade do trabalho. De trinta anos, olha, brasileiros de New York, ao querido amigo Walter Avarenga. Isso pra mim é muito bom, é muito importante, que é uma trajetória de trinta anos, trinta anos nesse país, buscando os brasileiros. Obrigado. Você merece, meu amigo. Vai para o Brasil com muito carinho e vai ficar nos meus programas aqui, ó. Vai ficar aqui como lembrança, lembrança não, como símbolo dessa causa e dessa luta tão importante. Obrigado, viu? Meu pequeno town blue They have started spreading the news Maybe I didn't love you Quite as often as you could have Maybe I didn't treat you Quite as good as you should have If I made you feel the second best Yes, I did Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you I didn't hold you Of a lonely, lonely time And I guess I never told you Never told I'm so happy That you're mine I'm so happy I'm so happy I'm so happy And I guess Ashesi